Diretamente, Restore de Lovefuck Caralho, tá de bandido, hein, cuzão O financeiro faz sorriso resistindo O foco é persistir e nunca desistir Fumaça aqui, essa praia tá modelo Havaí Nós vem subindo o voucher na emissão de progredir Beat do hoje lá, sonho de MC Mansão pra minha coroa, pro meu filho usufruir Todo de lacoste, quase aposentado Dentro dessa ponte, tem no mínimo mil salário Gata de decote, acha que tá fácil Pra sentar de prima, pro produzco milionário Boa, salve, tigre, tô com o trap lado Traz a mira, laser, que o cachê tá caro Salve, vem do Wiggy, brota aí, São Paulo Nós é o funk, bitch, só voando alto Diretamente, Restore de Lovefuck O financeiro faz sorriso resistindo O foco é persistir e nunca desistir Fumaça aqui, essa praia tá modelo Havaí Nós vem subindo o voucher na emissão de progredir Beat do hoje lá, sonho de MC Mansão pra minha coroa, pro meu filho usufruir Todo de lacoste, quase aposentado Dentro dessa ponte, tem no mínimo mil salário Gata de decote, acha que tá fácil Pra sentar de prima, pro produzco milionário Boa, salve, tigre, tô com o trap lado Traz a mira, laser, que o cachê tá caro Salve, vem do Wiggy, brota aí, São Paulo Nós é o funk, bitch, só voando alto Diretamente, Restore de Lovefuck Restore de Lovefuck Música Pode avisar, pode avisar, pode avisar Que o bailão vai começar o tabuarente Ó, ó É o funk da quebrada, caralho Barulhando tudo Música 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 Música